E aí pessoal, seja certo e muito bem-vindos a mais um vídeo, nesse você vai aprender a como apagar a sua conta do WhatsApp passo a passo, vamos dessa? Lembrando pessoal que caso você apague aí a conta, seja de modo proposital ou por acidente, você não conseguirá mais restaurar, beleza? Então, esteja ciente disso. O que irá ser excluído nesse processo? Bom, além de apagar a sua conta, o histórico de mensagem também será apagado, irá remover você de todos os grupos que você participa e também seus backups do Google Drive, certo? Então, não poderá mais recuperar o acesso a seu WhatsApp e também diz aqui, o processo para apagar seus dados do WhatsApp poderá levar até 90 dias para ser concluído. Então, fica aí até 90 dias até ser totalmente removido, inclusive os backups do armazenamento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o passo a passo de como apagar a sua conta aí no WhatsApp. É bem simples, logicamente que você terá que acessar o aplicativo aí, clicar nos três pontinhos no canto superior direito, Vim em configurações, em seguida, conta e na última opção está o item que você deseja seguir. Escolhe o mesmo, apagar minha conta. Será necessário que você adicione antes o país e depois adicione o número do telefone que você utilizou para fazer a conta. Lembrando que tem que ser com o DDD, com o código do seu estado. No meu caso aqui, como eu moro no Rio, interior, então é 22 e em sequência o número do telefone que você criou a conta. Depois disso, selecione o motivo pelo qual você deseja apagar a sua conta. Estando certo disso, pressione a opção apagar minha conta, beleza? Basicamente é isso, foi um vídeo bem simples, explicativo e rápido. Espero ter ajudado aí com mais esse, caso você não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber as atualizações e notificações de vídeos que eu postar aqui no canal. Deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir e que deseja ir apagar a conta e não sabe como fazer. Esse vídeo vai ajudá-las. Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Deixe aqui abaixo, caso você tenha dúvida de fazer esse processo, que eu vou te ajudar. Caso eu queira me seguir, minhas redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo, juntamente com o grupo do Telegram, para você não perder nenhum vídeo sempre que eu postar aqui no canal. Nos vemos no próximo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho